Música Manhã violenta nesta sexta-feira aqui no município de Rolim de Moura Por volta das três horas da manhã, um casal foi assassinado a facadas Segundo informações, foi na rua A1, no bairro Cidade Alta Dois indivíduos entraram na casa do casal e executaram os mesmos A polícia esteve no local e encontraram uma arma calibre 22 e também drogas Que aparentemente são maconha, crack e cocaína Os policiais relataram também que ao chegar no local do crime Encontraram um bebê de aproximadamente dois anos ao lado da mãe Que já estava sem vida E de imediato, eles retiraram a criança e entregaram para os avós Um vídeo obtido com exclusividade pela nossa equipe Mostra o local do assassinato Segundo as informações, com a criança os indivíduos não fizeram nada A motivação do crime ainda não se tem ao certo Mas existe a possibilidade de ser um acerto de contas Porém, a polícia segue nas investigações para esclarecer os fatos e prender os suspeitos Música Música Música